Oi, gente, tudo bem? Hoje, a nossa progressiva caseira que nós vamos dar aí pra você, gente, alinha os fios, tá? Deixa um balanço no cabelo, olha, tá vendo? Divino. O cabelo tá com brilho também, olha, tá vendo? Ó, o cabelo tem bastante brilho. Gente, é uma progressiva caseira mesmo que faz efeito, que eu fui secar o cabelo e o cabelo, gente, fica mais fácil na hora de secar, tá? É como se o trabalho de você secar um cabelo que foi só lavado e condicionado é diferente, né? E aí, facilitou a minha vida, porque eu tenho cabelo muito cheio. Então, facilitou a vida na hora de secar e pranchar o cabelo, tá? Então, por isso que a gente chama de progressiva caseira, porque ela dá mais alinhamento e a facilidade, gente, de você fazer a sua escova e o seu cabelo ficar assim, ó, tá vendo? Mais, mais alinhado, bonito, soltinho, ó, tá? Então, essa é uma progressiva caseira maravilhosa, gente, que eu falo pra vocês que eu vou mostrar lá um segredinho maravilhoso que a gente coloca nela, tá? Mas, gente, ficou muito bom também, ó, e com nossos creminhas, nossas misturinhas, tá? Então, como é uma progressiva caseira, vocês vão lá ver o que eu coloquei hoje. Gente, o cabelo fica bem alinhado mesmo, bem mais liso, bem mais fácil na hora de você secar o seu cabelo. Então, eu gostei muito dessa progressiva e eu vou dar aí pra vocês hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, deixa o like também, tá? Que é muito importante aí, deixa o joinha pra gente. Quem coloca vídeos no YouTube quer que vocês avaliem e olham e dão um joinha que é muito importante pra gente, tá bom? Curtem, compartilham, tá bom? E eu volto, gente, mostrando essa receita pra vocês e sempre mostrando coisinhas maravilhosas pra facilitar, olha, pra facilitar a vida da gente aqui cuidando da nossa pele, cabelo, unha e do resto do corpo também, tá? Então, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem dessa receita e compartilha aí, tá bom, gente? Gente, agora vamos fazer a hidratação que eu fiz aí no meu cabelo que ficou maravilhoso, divino, espetacular. Gente, é uma hidratação que é uma hidratação progressiva, né? A gente fala de progressiva caseira, por quê, gente? A progressiva caseira, ela dá brilho, emoliência pro cabelo, fica um cabelo com um fio mais alinhado, você fica mais fácil de você secar ele no secador, né? Fazer a sua chapinha e é bem simples essa receita, tá? Ó o que a gente fez aqui, ó. Aqui, eu cozinhei com 200ml de água, uma colher de sopa de tapioca, eu fiz esse gel aqui, ó, gente, tá? Fica um gel mesmo, ó, tá? A gente vai usar metade dele na nossa progressiva caseira, tá? Ó, é o gelzinho da tapioca. Esse gelzinho pode ser usado pra outra receita, você pode guardar ele e usar pra outra receita também, tá? Aqui, ó, eu tenho duas colheres de sopa de máscara da sua preferência, tá bom? Pode ser qualquer tipo de máscara, pode ser de hidratação ou nutrição pra essa receita, tá? A gente coloca aqui as duas colheres também de máscara. E aí, gente, a nossa máscara, pra nossa progressiva, pra ficar maravilhosa, pro nosso cabelo e essa máscara ficar super potente aqui, né, a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar aqui nessa receita, ó, 10 gotas desse óleo de abacate, tá? Esse aqui, gente, ele é o prensado a frio, tá? Extra virgem. Você vai colocar 10 gotas desse aqui, pra um cabelo, gente, que tá sem brilho, maltratado, tá bom? É, espigado nas pontas. 10. Como, gente? Eu falo pra vocês que esse aqui é o puro, tá? Esse aqui da fitoterápica que eu tô usando, mas tem muitas marcas boas no mercado também. Esse é o prensado a frio extra virgem, mas tem muitas marcas. Esse aqui é um dos maravilhosos, o óleo de abacate desse aqui é muito potente também pro cabelo, tá? Mas pode ser qualquer marca que você ache no mercado sendo óleo de abacate, tá? E agora, gente, a gente vai colocar esse óleo de silitã, silicone e com tutano, tá? A gente também coloca 10 gotas aqui na nossa receita. ó, como ele já vem no conta-gotas esse aqui, fica mais fácil de colocar, tá? Tá? São 10 gotas aqui. Também, né? Então, esses dois aqui, gente, óleo de silicone com tutano, tá? E o de abacate junto com o nosso creminho aqui que a gente fez de tapioca e mais a máscara, gente, vira um super creme, tá? Vira um super creme potente, maravilhoso pro seu cabelo que tá desidratado, sem brilho, sem vida, tá? Aquele cabelo que tá meio, você sente que tá meio áspero, duro nas pontas, tá? Esse creme aqui, essa progressiva vai resolver o seu problema do seu cabelo. Então, a gente vai misturar bem aqui, ó. Só misturar bem mesmo aqui o seu creminho com óleo, óleo de silitã, né? Esse da Bio-Extratos que é maravilhoso, gente. E uma máscara da sua preferência e o gel da tapioca. Olha que coisa maravilhosa. E aí, você pega seu cabelo, lava seu cabelo com shampoo, passa, seca um pouco, né, o seu cabelo, tira o excesso da água com a toalha, vem passando mecha por mecha esse creme aqui, que é a nossa progressiva caseira, tá? Você vai passando mecha por mecha, enluvando, gente, seu cabelo, tá? Enluvando mesmo, fazendo uma massagenzinha pro seu cabelo penetrar as vitaminas dos olhos aqui no seu cabelo. E aí, você deixa 20 minutos com ou sem toca térmica e depois enxágua seu cabelo e finaliza com um condicionador e um olhinho reparador de ponta, se você for secar com fonte de calor, tá? E aí, o seu cabelo, gente, vocês vão ver a diferença que fica o seu cabelo. É simplesmente maravilhosa, tá? Essa mesmo é a nossa progressiva caseira que funciona, gente. Deixa o cabelo bem alinhado, como eu mostrei aí pra vocês, tá? É um cabelo super alinhado, super fácil de secar no secador, tá? Com uma hidratação boa e potente que você possa fazer no seu cabelo, tá bom? Ela fica assim, grossinha mesmo, mas você pode enluvar seu cabelo mexinha por mexinha. Com ele úmido, ele vai deslizar bastante, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês, desses olhos poderosos aqui, ó, que é o óleo de abacate e o óleo de tutano da Biostratos, tá? Com uma máscara e tapioca, gente, pro seu cabelo simplesmente nutrir e ficar maravilhoso, tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto trazendo mais receitinha top maravilhosa pra vocês.